Fala pessoal, bem-vindo ao nosso canal. Hoje a gente vai ensinar a fazer essa linda cesta. Pessoal, a gente utilizou aqui apenas papelão e papel crepom. Muito fácil, a gente vai ensinar o passo a passo aqui no vídeo. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários. Então pessoal, se inscreve aí no canal, deixem o like se gostarem da ideia aí do vídeo e ativem o sininho de notificações e vamos para o passo a passo. Pessoal, então aqui para a gente começar a gente vai precisar primeiro fazer dois círculos iguais de uma caixa de papelão. Vou mostrar para vocês, uma caixa de papelão normal. A gente precisa de dois para quê? Para o fundo ficar bem reforçado. O nosso fundo aqui tem 30 centímetros de diâmetro. O que nós utilizamos? Um prato de 30 centímetros aqui em casa. Se vocês não tiverem, a média do prato grande é de 27, 26 centímetros. E a gente vai usar a cola de silicone quente para poder juntar as duas partes. Um lado da caixa é estampada e o outro lado não é. Então a gente vai colocar os dois lados estampados para dentro. Então eu vou passar a cola de silicone aqui em volta e vou juntar as duas partes. Agora pessoal, a gente tirou aqui uma faixa do papelão. Ele tem 7 centímetros de altura e aqui tem 1 metro. A gente abre a caixa e tira. Tanto que vocês vão ver aqui que aqui seriam as dobras da nossa caixa. Ela é mais molinha. Lembrando que vocês tem que cortar no sentido da ondulação do papelão. Por quê? Agora a gente vai vir e vai dar uma leve enrolada nesse papelão para ele já pegar o formato da lateral da nossa cesta e facilitar agora na hora de colar. Aí desse jeito. Aí a gente vai pegar a nossa base e a gente vai colar essa lateral aos poucos. Então a gente vem segurando aqui a lateral numa superfície plana. A gente coloca aqui o início e vem e passa a cola assim. Sem exagero. Segura um pouco para fixar. Aí vocês vão enrolar ela aos poucos, tá? Aí ó, segura. Deu uma secada, aí continua enrolando, ó. Vem, segura aqui. Aí vem para a próxima parte. Pessoal, aqui a gente terminou de colar bem aqui na emenda. Não sei se vocês estão conseguindo ver. E aqui ó, sobrou esse excesso de papelão. Como o papelão não é muito grosso, o que a gente vai ver? Para dar suporte, ó, a gente vem e passa a cola aqui, ó, onde tem essa sobra até chegar bem rente. Não pode sobrar muito. Se sobrar muito, vocês tiram o excesso, ó. E a gente vai colar ele e agora é só esperar secar, tá? O fundo da nossa cesta. Pessoal, agora que a gente fez essa base da nossa cesta, a gente vai utilizar aqui, ó, papel crepom italiano. Na hora de comprar, você tem que pedir para eles fazerem a borda. Vende em loja de artigos de festa, tá bom? Até papelaria às vezes. Mas às vezes eles não têm a máquina de fazer a borda. Eles não cobram para fazer a borda, tá? Eles cobram só o material e eles fazem lá na hora. Alguns lugares sim. Não sei como é aí na cidade de vocês. Ele é comprido, tá? Então a gente cortou na altura de 10 centímetros. Aí o que a gente vai fazer? Ele estica muito. Então vocês não precisam esticar ele. Aqui tem um metro e meio, tá? De papel crepom italiano, ó. A gente vai começar, ó, passando cola, mas para a base da nossa cesta, tá? Aí a gente vem aqui, ó, com o papel. E vem colocando, tá? Não precisa esticar. Aí espera secar. E a gente vai vir fazendo todo esse processo por toda a cesta. Aí é só vir encostando que ele vai colando sem esticar, senão vai ficar um trabalho feio. Aqui, ó, a gente colou em toda a... em volta de toda a nossa base da cesta. Só na parte de baixo. Agora, pessoal, terminando de colar, o que a gente vai fazer? A gente vai vir, ó, e passar a cola aqui mais em cima, em volta de tudo também, ó. E vir encostando o papel crepom para ele ter mais acabamento agora, para não aparecer o papelão. Então, ó, vem, passa a cola aqui em cima, ó. E vem e encosta o papel crepom. Desse jeito. Então, a gente vai fazer em volta da cesta inteira. Pessoal, agora já está tudo bem colado, a parte de cima e aqui embaixo. Agora a gente vai utilizar a mesma medida de papel crepom italiano, só que numa outra cor. Aqui a gente vai combinar esse tom de vinho com dourado. E aqui a altura do dourado, ele tem 12 centímetros, tá? É você que define a altura na hora de cortar o papel crepom. Então, agora, a gente não vai colar ele por fora. A gente vai colar ele aqui por dentro. Então, ó, por dentro da caixa... Vou passar cola aqui, tá? Aqui, ó, vou passar cola aqui, ó. Para segurar o primeiro pedaço do papel crepom. E, ó, vamos vir aqui pela parte de dentro. E vamos colar esse papel crepom. Lembrando de não esticar o papel crepom, tá? É só vir aplicando. Passou a cola, aí encosta o papel crepom. Vou puxar aqui do lado, só. Aí agora a gente vem fazendo por todo... Por toda a extensão aqui da lateral interna. É vinho, amor, mas tá parecendo vermelho. Vermelho, tá? Tá. Pessoal, aqui, ó, ele é vinho, mas tá na câmera, na cor da câmera, dando a impressão que é vermelho. Mas combina também super bem o vermelho com o dourado, tá? O dourado combina com diversas cores. Se for para dar de presente para esposo ou para namorada, pode ser o vermelho. Tanto até para o namorado ou para o esposo. Mas, se quiser, combina também com o azul. O dourado. Aí agora a gente vai terminar fazendo aqui todo o contorno. Pessoal, aqui, a gente terminou a base da nossa cesta, tá? A combinação do vinho com o dourado. E agora a gente vai precisar fazer a alça da cesta, tá? Vou mostrar para vocês. A gente abriu a caixa também. Tiramos duas tiras de 3 centímetros de largura por 1,10 metro de comprimento. Aí a gente, ó, vai inverter onde tem a estampa. A gente vai passar cola e vai unir as duas, tá? É só vir e colocar essa parte por cima para ficar uma alça para a cesta bem reforçada. Pessoal, agora que a nossa alça está já colada, a gente precisa deixar ela meio arredondada. Então, a gente vai vir, ó, e vai dar uma enrolada nessa alça, porque senão ela vai ficar meio reta demais. E agora, pessoal, a gente tirou uma tira do papel crepom também de 3 centímetros e a gente vai enrolar em volta dessa alça, ó. A gente vai colar a ponta do papel aqui na ponta do papelão. Assim, ó. E aí a gente vai vir enrolando e dando um espaço mais ou menos assim, ó. Para depois a gente vir com a fita de outra cor de papel crepom, que seria o dourado, para fazer a combinação, tá? Aí se vocês quiserem, cada vez que vocês passarem, colocar um pingo aqui, ó, de cola quente para deixar bem fixo. Nessa hora, vocês podem esticar o papel crepom, que não tem problema. Então, aqui a gente já terminou de traçar todo o papel vinho em volta da alça. A gente agora vai colocar o dourado. Então, ó, pessoal, a gente vai primeiro, ó, nesse intervalo, passar só um pouco de cola quente, vai colocar um pedaço de papel crepom aqui, e na ponta a gente vai passar a cola aqui por de trás, ó. E vamos puxar a ponta aqui atrás. Desse jeito. Aí agora a gente vai vir, ó, sempre puxando e colocando aqui, ó, por cima, naquele intervalo que a gente deixou descoberto. Aí vem, passa um pouco de cola quente, estica o papel e espera dar uma secada. Aí a gente faz isso por todo o comprimento da alça. Pessoal, aqui agora, para finalizar, terminamos a nossa alça, a gente vai colar ela aqui, ó. Então, a gente, ó, vai passar a cola aqui na altura da nossa cesta, uma quantidade boa de cola quente. E a gente vai vir, ó, colocando aqui e agora a gente vai esperar secar, tá? Esperando secar, secou, a gente já coloca do outro lado, ó. Pessoal, agora, ó, a gente vai vir aqui desse outro lado para passar a cola também, ó, toda a altura da cesta e do tamanho da espessura da nossa alça. A gente vem e coloca aqui. E agora é só esperar secar para a gente finalizar a cesta. Pessoal, aí veja o resultado final da nossa cesta, ficou muito bonita. aqui, pessoal, nós gastamos com a cesta o material papel crepom. Cada rolo custou R$8,90. Já com a borda, dá para fazer aproximadamente quatro cestas essa quantidade de material. Então, a gente gastou em média R$18,00 com a cola quente. Aí vocês dividem por quatro, dá uns R$5,00, R$6,00 por cesta que vocês vão gastar. E aí vocês colocam dentro da cesta de vocês o que vocês quiserem que a pessoa que vocês vão presentear gosta. Então, pessoal, esperamos muito que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários e até o próximo vídeo.